Não é bug na Matrix, né? Porque às vezes aqui, corta, no último vídeo, eu falei, fala meus amigos e chegou no Seja Bem-Vindos, né? Então vamos repetir. Fala, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade. Aos canais Marcelo Marins... Deixa eu olhar aqui de novo, peraí, que esse aqui eu esqueci, rapaz. Eu tenho que decorar esse último canal aqui, rapaz. Não adianta trocar o nome, Seu Bugo, todas as vezes. Os outros vão falar assim, então volta pra trás, o baleia. Sejam vocês bem-vindos aos canais Marcelo Marins, o Despertar da Consciência Cósmica. E também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Sejam vocês todos muito bem-vindos, vocês de todo o Brasil e vocês de todo o mundo. Aonde quer que vocês todos se encontrem, sejam muito bem-vindos. Quero agradecer a todos vocês que me ajudam, ajudam a nossa família, ajudam a este trabalho. Muito obrigado pela generosidade de todos vocês. E eu quero agradecer a todos os amigos que nos acompanham, independente do dia, da hora e do lugar. É sempre um grande prazer estar com todos vocês, tá bom? Que prazer inestimável. E hoje eu estou com o encosto aqui do meu lado, né? Esse é o Michael, né? E hoje eu estava desanimado, eu ando meio pra baixo. Espiritualmente, algumas coisas acontecendo. Tinha até programado uma transmissão ao vivo para darmos sequência no vídeo forte, né? De domingo. Mas aí eu, pra baixo, tive que dar uma saidinha. E aí o Michael chegou em mim e disse Pai, eu tenho algumas experiências, porque estava fazendo greve de experiências comigo. Não estava querendo contar nada. E estava, pai, como é que você projeta? Faz projeção? Como é que as suas técnicas, os seus aprendizados me passam aí pra mim poder fazer as suas projeções astral? Até a mãe dele falou, não é, Fabiana? Falei, cuidado, não é assim não, né? E, não, mas eu quero me projetar como o Michael e eu... Bom, eu não vou te impedir, né? Se você voltar diferente e eu não perceber que é o Michael, né? O Pondera está 100% disponível a você, né? Pra quem já acompanha os vídeos antigos, sabe o que é o Pondera, não é? É isso aí. É isso aí. Parece que não é o Michael que veio, o Pondera come, né? E aí hoje eu trouxe ele aqui, né? E tá aqui o Michael. Lógico que eu não vou mostrar ele todo, né? Pras pessoas, o Michael que é um adolescente de 16 anos, é 16 anos mesmo, você tem? 16, 16, né? Não, tá esquecendo da minha data. 16, é, tô bugando já na Matrix. 16 anos e um menino muito espiritualizado. Muito mesmo. E hoje a gente tá trazendo pra vocês aí algumas experiências que, de primeira mão, nem eu sei as experiências dele. Ah, isso aí é combinado? Ele já falou antes. Não, não me falou. Porque quando ele quis me contar, eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, você conta na nossa transmissão, não foi? Sim. E aí eu vou ouvir inédito, como todos os outros nossos amigos vão ouvir. Então você fala e eu também quero, como eles, entender as suas experiências. E aí ele se dispôs, né? Eu falei, ah, eu queria pedir pra você aparecer. É lógico que a gente não vai mostrar você todo, mas a gente gostaria que você aparecesse pras pessoas poderem ver você, né? E ele se dispôs a aparecer. E sentir também um pouquinho, né? É, porque pra vocês conhecerem o Michael, porque só ouvem as vozes, né? Tem gente que pensa que o Michael tem três olhos, tem um chifre no meio da testa, né? Com o Michael. Então o Michael é um adolescente normal, como a maioria dos adolescentes, né? Meio que abandonou o canal dele, tem gente me cobrando, cadê o canal? Vai voltar mais não, Michael? Vai? Vai voltar o canal mais não? Vai voltar. Vai? Mas conta pra mim as suas experiências, não fique nervoso, você não está vendo nada aqui, né? Tá, não precisa olhar diretamente. Não, não precisa olhar pra câmera, não. Olha pra mim, olha pra sua mãe. Eu quero que você fale e fale assim, tranquilo, com calma, como se a gente não tivesse... Eu vou até tampar aqui, peraí, pra ninguém te ver, tô brincando. Mas igual você conta pra gente. Tá, ok. Pode falar alto pra eles ouvir. Tá, sábado. Sábado. Eu fui tomar o mea prazol, de madrugada, duas horas da manhã. Só que, porque eu estava com dor no estômago, normal. Sim. Só que quando eu estava ali na pia da nossa casa ali, que eu fui pegar o copo pra pôr água e tomar água e tal, tomar remédio, eu olhei pra janela. Sim. Tem a janela de vidro ali. Tem a janela. Só que quando eu olhei, eu tinha visto um ser, porque na nossa janela não dá pra ver... Nitidamente. Nitidamente. Não. Não dá pra ver. E eu tinha olhado... Mas é de vidro, dá pra ver do outro lado, né? É, dá pra ver. Vê todo embaralhado, né? É, todo embaralhado. Só que tinha uma coisa lá do outro lado, só que estava bem pertinho. Estava como se fosse colado ali com o vidro da janela. Certo. Porque eu estava conseguindo ver a forma certinha. Porque se você olha ali pra uma pessoa na janela, ela fica toda coisada, né? Igual você falou, todo embaralhado. Sim, porque o vidro é daqueles vidros desenhados, ondulados, ondulados, sumidos. É, ondulados. Só que quando eu olhei, que eu vi esse ser que estava lá, lá na nossa área, né? De frente pra janela, eu vi ele certinho. Não estava ondulado. Só que estava meio que embaçado por causa da janela, mas não estava ondulado. Certo. Só que eu tenho certeza que era um Grey. Por quê? Porque ele era como se a cabeça dele fosse muito grande. Desse ser. Desse ser. Era bem grande. Sim. E o olho dele lembrava muito aquele olho daquele ser que eu via quando eu estava lá na cama. Você falou que você viu o universo dele? O espaço. O espaço dentro do olho dele. Aquele azul. Sim. A mesma coisa. Só que, sabe quando você vê aquelas aranhas grandonas? Tipo aquelas tarântulas, que os olhos dela são aquelas bolinhas pretas? Sim. Que pisca assim. É um trem mó bonitinho. Eu não sei se elas piscam, mas já vi uns bichos lá piscando. Sim. E esse ser, ele piscava, dava pra ver ele piscando. Isso. Ele quis dizer a comparação, pessoal, porque ele piscava com aquele olhão grande. Grande. Tipo aquelas de aranha, de bicho. O olho era gigante, mas ele piscava. Piscava. Tinha um movimento do piscar. Piscava, sim. Porque você via aqui fechando e abrindo. Isso, exato. Só que quando eu vi, eu nem tomei o remédio. Eu saí correndo por carta, né? Só que eu fui meditar. Você assustou? Olha só. Aí eu mandei ele, ai, Maico, você ainda viu um negócio desse, você vai meditar, vai projetar, você é doido. Eu falei, mas é que eu tenho que procurar a resposta mesmo. Fala a cor dele. Beige. Era um beige claro. Cuidado, senão você derruba o celular. Ele era beige? Beige claro. A cor, ele? Ele era beige claro. Ele era tipo um grey, beige claro. É tipo creme. Sim. É uma cor creme. Não. É um make mais amarelado. Ah. Mais amarelo. Engraçado, toda vez que eu vou falar dessas coisas, dá uma falta de ar. Engraçado, grande. Tá, eu controlo a respiração, puxo o ar, solta. Tá, aí eu fui meditar. Tá. E eu tô arrumando aqui que eu... Conta pra ninguém, não. Eu tô com furúnculo aqui na minha perna, divisão cabunda. Rapaz do céu. Mas esse furúnculo aqui, eu tô sentando até com a popa aqui, o louco do lado fora da cadeira. O que é que eu já sento? Normal. A popa já fica um pouco fora da cadeira mesmo, né? Que a busanfa do Marcelo não tem desse tamanho. Mas aqui tá uma pereba aqui. Rapaz, mas tá doendo esse trem aqui, bicho. Não, pode cair. Mas se eu estiver mexendo aqui, gente, o Marcelo não tá aconchegando aqui o furúnculo aqui. Vamos lá. Pode continuar. Continuando, em vez de me cortar aqui. Tá, vai lá. Aí eu fui meditar. Tinha um tempão que eu não meditava, né? Nessa meditação que eu fiz, a última, sem ser ela, acho que tinha já uns oito meses já sem meditação. Não, é menos. Menos, é menos. Eu sei que confundi. É. É menos. Porque a sua mãe, ela sabe mais dessas coisas. É menos. Depende da linha temporal, né? É, né? Na minhas contas tem que ir menos. Eu ando meio bugado. Vai, pode falar. Aí eu fui meditar, né? Eu fiz a minha meditação que eu criei própria. Você criou uma meditação? Sim. A minha própria meditação. Eu não escuto mal você lá na meditação. Você criou uma própria meditação sua. Minha própria meditação minha. Tá. Aí eu fui dormir e meditei. Na verdade, eu meditei e fui dormir. Sim. Depois de você ter visto esse ser na área. Esse ser ali na área. Através da janela. Exato. Só que quando eu fui fazer a meditação, tava até fazendo barulho. Dentro do fone que eu tava de fone, dava pra escutar barulho dentro de casa. Foi normal. Espírito, né? Qualquer coisa. Sim. Aí eu fui e fui dormir. Quando eu fui dormir... Aliás, nessa meditação, eu tava pedindo bastante dentro da meditação pra eles me mostrarem quem eu sou. Por mais que eles já me mostram 20 vezes, eu queria ainda ter mais... Você queria ter mais... Mais... É o mal de todo mundo. É, exato. Aí eu fui e fiquei pedindo pra eles me mostrar quem eu sou, né? Aí eu fui dormir. Aí eu tinha... É como se eu tivesse... Lembra naquela experiência que eu vi aqueles dracos meio que flutuando e aqueles reptilianos batendo o... Espada. Na espada. Bateu um cajado. Cajado. Eu narro na série que ainda não acabou. Calma, gente. Prometo que ela vai terminar ainda em breve. As Guerras em Antares. Exato. E eu lembro, eu tô falando mais devagar, por causa da respiração... Puxa um pouco a sua máscara. Às vezes a máscara... Não, é. Até quando eu vou contar a experiência, é sempre assim. Tá. Enfim. Aí eu fui e eu tava num lugar... Só que eu não via nada. Tava tudo breu no sonho e eu tava escutando o barulho de espada. Espada? Espada. Mas batendo... De guerra. Lutando uma com a outra? Lutando uma com a outra. Exato. Só que nisso, tava neblinado. Começou a desembaçar, né? Eu não tava vendo nada e depois... Tava preto e foi abrindo? Foi abrindo. E tava pura neblina esse lugar. Neblina? Neblina. E fumaçado? E fumaçado. Exato. Muita fumaça. Aí começou a sair da fumaça um ser... Eu lembro que eu olhava até... Eu não tava flutuando altão, igual nas experiências. Eu tava mais baixa. Eu tava em terceira pessoa. Como drone. Eu não tava em primeira, não. Eu tava em terceira. E eu lembro de eu olhar de longe como se fosse pernas saindo da fumaça. Pernas? Pernas saindo da fumaça. Sim. Daquelas fumaça. E eu lembro de eu ver uma perna. Era como se fosse de draco. Dos dracos que eu sempre vejo. Preta. Preta, preta, preta. Só que na hora que ia subindo, que ia saindo lá daquela neblina. Foi vindo aparecendo tudo. E aparecendo... Aliás, depois do que aconteceu, mais pra frente, a fumaça sumiu. Certo. Quando clareou tudo, aí já subiu. Quando clareou tudo isso. Exato. Certo. Mas quando esse ser ia saindo... Lembra que um desenhista do canal desenhou metade do seu rosto de Marcele de um Draco Vermelho? Renata Amaral. Abraço, Renata Amaral. Abraço a todos os desenhistas. A Adressa Cosmos. A o Moisés Alex. A todo mundo. Quem mais? Renato André. Tem um outro também. Um rapaz que sim. O Alisson, meu brother. O Alisson já vem da nossa casa, né? Meu amigo, o Alisson de Goiânia. A todos os desenhistas. A Adressa Cosmos. Um beijo pra vocês, lindões. Pode continuar. E pra todos... Se eu esqueci, que eu tomei bugado. É sério. Se eu esqueci, me perdoe... Pra todos que eu esqueci, um beijo pra vocês também. Vai. Tá. Aí, lembra aquele desenho que ele tinha feito do Renata Amaral? De você metade Marcelo. Como se tivesse uma roupa te cobrindo ali. Aquela roupa seria seu corpo alienígena. Não sei. Como se fosse uma armadura. Uma armadura. Exato. Quando ia sair desse ser, daquela fumaça... Sabe o Venom do Homem-Aranha? Sim. Sabe aquela gosma do rosto, daquele corpo quando vai cobrindo a pessoa? Pessoa toda. Tava metade o meu rosto de Michael e metade o rosto de um... É como se fosse do Venom. Sim. Só que eram Dracos. Ah! Só que era como se eu fosse um Draco ali. Ele quer dizer... Então, peraí. Porque ele tá na falta de ar do cão aqui. Se você quiser puxar um pouquinho pra respirar... É que é o seguinte. Ele quer dizer que o que ele viu é tipo assim... Ele viu um Draco negro, idêntico ao que ele viu nas experiências, naquela batalha, aquelas naves descendo, aqueles Dracos. E o que ele viu foi muito parecido com o que o Renato Amaral fez, que é a minha arte dos canais. A minha fotinha lá no meu Facebook também. Que o Renato Amaral, ele colocou metade um Draco vermelho e ali, como se estivesse por baixo, do lado, o Marcelo Marins, né? Fiquei gado demais. Oh, meu pai do céu. E aquela... A forma dele falar do Venom é que aquela coisa andava. É porque ele quis dizer que é como se estivesse aquilo ali mostrando por dentro quem é aquele ser. Mas que, na realidade, era um Draco daqueles que você vê. Exato. E do meu lado tinha outros Dracos verdes, brancos, de várias cores. Só que no chão tinha outros seres réptiles caídos, como se fossem reptilianos também ali. Caídos? Caídos. Mortos. E lá na frente, eu não sei se estava morto, mas eu vi caído. Muitos. Muitos. E lá na frente tinham outros Dracos, como se estivessem indo lutar contra aqueles Dracos que eu estava do lado. Seria uma guerra de Dracos contra Dracos? Uma guerra de Dracos e até reptilianos contra Dracos e reptilianos. Então ali era uma batalha entre draconianos. Exatamente. Uma batalha entre... Dois exércitos. Dois exércitos. Só que nessa hora, eu lembro outra coisa. Eu estava gritando. Sabe, lembro daquela experiência que eu vi aquele Draco flutuando, que ele ficava falando como se ele estivesse motivando aqueles reptilianos a lutar? Ah, eu estava falando só que era para conversar com aqueles Dracos que estavam lá do meu lado. Você acha que, tipo assim, eles eram inimigos ou eram os seus aliados? Os do meu lado eram aliados. Os da frente eram inimigos. Então você estava gritando falando com eles? Com eles. Com os outros Dracos que estavam do seu lado? Exato. Que estavam do meu lado. Sim. Aí eu fui. Quando eu estava gritando, eu acordei. Mas você gritava bem forte, alto? Era como se eu estivesse, tipo assim... Não tem numa briga de dois caras que um cara fica gritando, tipo assim, vem pra cima, sabe? Um trem assim. Era dessa forma. Tipo, vem, sabe? Chamando o inimigo. É como se eu fosse desse jeito. Aí eu fui e acordei. Aí eu tive outra experiência. Essa aí foi que você meditou e você pediu pra você ver realmente quem você era. Quem eu era. Aí você teve essa experiência. Aí eu tive essa experiência. Que você estava... Você viu um ser no campo de batalha. Exato. Draco. Draco era negro? Negro. Era preto. E ele estava com espada na mão, com arma? Não via. Não via? Não via. E tinha outros Dracos? Tinha um reptiliano? Era um campo com... Era um campo cheio de réptil ali. Estava caindo os reptilianos? Sim. E tinha outros Dracos? E o campo era de matinho verde. Era de mato verde? Mato verde, exato. E na frente era... Como é que eram esses outros reptilianos? Era que cor? Você lembra? Os Dracos. Os da frente, os Dracos. Eram brancos. Eles eram Dracos brancos? Que eles estavam indo pra lutar com os negros? Estavam indo com os negros e verdes ali. Os verdes... Os Dracos verdes estavam com vocês. Estavam com nós lá. Com os pretos... Os Dracos pretos e os verdes. E estavam um tanto de branco lá na frente. Os brancos estavam vindo a combater vocês. Combater. Só que eu não lembro da cor do reptiliano, que estava caído. Mas eu vi a imagem dele caída ali no chão. Ele estava caído. Estava caído. Metade, igual no filme do Venom, mostra ali. Exato. Você adentro. Tá bom. Aqui. E isso depois que você fez a sua meditação, que você inventou... Eu inventei, exato. Pra você meditar... Pedindo pra eles me mostrar. Foi na mesma hora ali que eu dormi e já sonhei, já. Aí você inventou a meditação e você fez ela? Fiz ela. Tá bom. Pode continuar. No começo, com aquela neblina toda, questão esquisita, com a fumaça esquisita, né? Sim. Mas beleza. Tá bom. Aí, no outro dia, eu estava na sala de madrugada. Sim. Né? E eu comecei a escutar na porta da nossa sala. Até esqueci de te contar, na porta da sala. Um barulho de tipo assim... Consciência batendo asa? Não asa, mas energia. Tanto de energia, de eletricidade. Eletricidade. É porque o seguinte, aqui eu vou dormir, aqui não dorme não. O que é assim, é 12 por 36. Eu e a Fabiana toca a casa durante o dia, aí nós vai dormir, aí o segundo turno entra ele e a Marcele, pra virar a noite. Virou vampiro. Trocou a noite pro dia. Então, quando eu vou dormir, a Fabiana vai dormir, e os dois ficam a noite inteira. Aí, quando nós acordamos, aí troca o turno. Eles vão dormir, tá desse jeito. Tá totalmente descompassada a casa, mas pode continuar. Não tá assim, Fabiana? Exatamente. Eu escutei na porta da sala, né, fazendo esse barulho. Aí eu fui meditar. Não sei por que... Isso era de madrugada? De madrugada, acho que era 4 horas da manhã. Ele gosta, pro pessoal entender, ele gosta de meditar só de madrugada. Só de madrugada, né? Ele não medita durante o dia. É, ele medita 3, 4 horas da madrugada, nesse horário. Ele tá acordado, ele vai lá e deita e vai meditar. É o horário que ele gosta. Exato. Aí eu fui e fui dormir, depois da meditação que eu fiz. Certo. Só que quando eu fui dormir, eu não tinha pedido nada nessa meditação, nada. Foi aí, a experiência que eu tive foi num dia depois dessa que eu tava lutando. Sim, isso foi num dia depois? Um dia depois. Dessa? Dessa. Exato. A minha própria meditação, mas eu não pedi nada. Só foi pra conectar com o cosmos mesmo. Aí eu fui e eu lembro de eu dormir, né? E eu sonhei que eu tava num lugar como se fosse uma montanha e embaixo um vão assim e o mar. É como se fosse um abismo. Você tava lá em cima? Em cima. Então você tava em cima de um abismo e tinha embaixo aqui o abismo e tinha o mar na presa? Isso. Você tava lá em cima? Isso. E tava de noite. Era à noite? Era lá pras meia-noite, no lugar. Quando é aquela própria escuridão de madrugada mesmo. Sim. Só que do meu lado, tava você. Você tava mais magro, mais alto e tava do meu lado. Só que eu tava com o Maico e você tava com a aparência de Marcelo. Só que mais magro e mais alto. Lá pros dois metros. E eu lembro de eu olhar pra baixo. Nossa, essa experiência foi bastante forte. Por quê? Quando eu olhava lá pra aquele mar, tava tudo preto. Porque o céu tava estrelado, meio que iluminava ali o mar e parecia que não tinha mar. Tava tudo preto. É porque à noite, né? Não dava pra ver a água. Só que quando eu olhava, eu e você tava olhando. Você lembra no filme do Thor, quando o Heindon, sei lá o nome daquele ser lá da ponte. Heindon. Que ele olha pra baixo, assim, naquela ponte que ele vê todos os planetas, tudo que tá acontecendo. Era a mesma coisa quando a gente tava olhando pra baixo naquele mar. A gente via a imagem, não era uma imagem. Era uma imagem, só que que mexia. Uma imagem viva, né? Era como se... Você lembra no filme do... Como treinar seu dragão, que tem um banguela e tem aquela outra branquinha? Que é dragão branquinho? Sim. Só que era uma draco, era uma fêmea. Eu sabia ali, no sonho eu já sabia. Era uma draco, fêmea. E ela era muito parecida com aquele dragãozinho do... Aquele branco. Sim. Do filme, né? Como treinar seu dragão. Eu esqueci o nome da draco branquinha, que depois o banguela casa com ela, né? É, exato. Com os filhos vai ter uma união, né? Exato. A casa não, vai ter uma união, né, gente? Só que quando eu olhava pra baixo, a imagem devia estar, sério mesmo, um quilômetro. Tava perto. Não, eu falo de tamanho assim. Ah, ela era gigante. Gigante a imagem. Né? Aquela imagem viva. Era um dragão branco? Não. Era um draco. Só que tava grande no chão, dava pra ver. Tá. Né? E eu lembro do olho ser azul. Olho azul. Azul dela. Chifres. Só que eu não lembro que cor que eram chifres. Eu lembro dos olhos dela. As asas dela, eu não vi, eu vi. Eu vi, não, né? Você disse que ela tinha asas e tinha asas. Ela tava voando. No carro foi só, né? Hoje? É. Tava flutuando. Tava flutuando? Ah, é mesmo. Principalmente foi o rabo. Por quê? Quando ela tava flutuando, embaixo dela fazia um reflexo dourado. Como se o chão fosse dourado. Todo dourado. E ela tinha uns panos meio que no corpo dela. Não é no corpo dela, mas flutuando em volta do corpo dela. Esquisito demais. Um pano transparente. É o que ele quis dizer. É um véu. Um véu. Isso. Um véu. Mexendo lá. Ela tinha asas, é verdade. Até lembrei agora que eu contei pra minha mãe. E ela tava com um rabo muito grande. Só que o que me encantou nesse ser foi o olho dele. Por quê? Nos dracos, eu nunca vejo fenda. É só aquele olho... Que brilha demais, né? Tipo o do Superman, quando vai soltar laser, sabe? Bem vermelho. Sabe, você lembra no olho da namorada lá do Banguela? Que era um olho meio que redondinho? Sim. Descer era igualzinho. Era um olho redondo. Parecia o olho do bichinho do Contrairar-se ao Dragão. É, do Contrairar-se ao Dragão. Um olho redondo, né? Preto. E tipo, em volta tudo azul. Era como se fosse... Era o olho mesmo, tipo daquela dragãozinha. Igual dela. Igual dela. Isso. Daquela forma. Por isso que ele comparou com ela. Isso, exato. Só que ela estava flutuando, até falei, e o chão estava todo dourado. E você estava do meu lado e você falava, ela está procurando um novo planeta. Aí eu concordava, rindo, né? Tipo, é Saturno. E eu falava que era Saturno. O planeta que ela estava procurando. Só que, quando você falava isso, eu vi a imagem da minha mãe na minha mente. No sonho. Aí eu acordei. Porque Saturno, para quem já assistiu a série Safira, vai saber que Saturno, o planeta Saturno, ele foi trazido para cá. Ele veio de Órion. Saturno pertence a Órion. É um planeta temporário que depois ele vai ser levado para Órion. Saturno é um planeta Órion. E esse planeta veio lá de Órion. É um planeta de dracos reptilianos. Eu fiz a série Safira e eu explico isso. Que é um planeta temporário que veio. Mas que ele vai voltar lá para os confins. Adentro de Órion. É um planeta Órion. Pode falar. Aí eu acordei. Aí eu já tive outra experiência. E falaram, você nem sabe disso. Não. Porque o Michael nunca assiste meus vídeos. Ele legalou o oi para mim assim. Ele nem sabe disso. Porque o sério Safira nunca viu sério porra nenhuma. Vai. Tudo bem. Não precisa. Não pregar o pau. Mas continuamos. Aí eu tive outra experiência hoje. Aí você quer que eu conto a parte paranormal? Conta tudo. Tudo. Pessoal quer te ouvir. Temos 575 pessoas nos assistindo. 479 likes. Vão chegar o dedo aí no like aí, galera. E 25 minutos de live fica... Você é a estrela da live. Hoje eu estou só de espectatória. Mas antes de ele começar a outra experiência, Mike, você disse que aonde... Cuidado sua mãe. Você vai no bom celular. Aonde você via esse ser, né? Você disse que era todo dourado, né? Era o planeta dourado que ele estava. Aí era todo dourado e você via como se estivesse no espaço, não é? Então, essa Draco branca estava provavelmente em Órion. E ela estava procurando Saturno. Exato. Tipo, ela estava num planeta dourado. Dourado. Dourado de Órion. Sim. E ela estava procurando por Saturno. Exato. Tudo bem. É. Aí, continuando. Aí eu fui. E hoje de madrugada, né? De novo de madrugada. Já era 4h30 da manhã. Sim. Estava assistindo um filme da TV, né? E eu estava comendo, normal. E eu escutei, tipo... Sabe quando aquelas pessoas dão aquele assovil agudo que você bota até a... Põe assim e dão aquele assovil para arregaçar mesmo. Isso. É aquele seguido. Fiii. Isso. Você escutou lá na China. Exato. Você escutou no quarteirão, distância. Exato. Fez aqui dentro da cozinha. Dentro da cozinha? Dentro da cozinha. Você ouviu. Que horas que era? 4h da manhã. 4h. 4h da manhã. Deu um assovil. Estava alto? Muito alto. As 4h da manhã. As 4h da manhã. Sabe quando eu já percebi que não era fora da casa? Era aqui dentro. E que eu sei que minha mãe não tinha escutado porque realmente era um bagulho espiritual que estava aqui na cozinha. E vocês estavam dormindo, né? Sim, com certeza. Você e a Marcele. Todo mundo. A Marcele também estava dormindo. Estava. Hoje ela estava. Hoje ela está. Estava sozinha. Estava sozinha. Aí, nisso, a minha mente bugou. Fiquei parada, paralisada ali, sem reação nenhuma, né? Só que quando eu fiquei encarando a porta ali, a parte do portal da cozinha, né? Que vai pra cozinha, quando eu pisquei, o vão que fica da cozinha, da porta da cozinha ali, do cantinho, eu via como se fosse um cabelo de mulher, grandão, né? Normal, um dos espíritos que eu sempre vejo é assim, feminino. E estava meio como se fosse balançando. Um cabelo meio que, tipo, balançando, fazendo assim. Sabe? Aí, só que nisso foi muito esquisito. Por quê? E você viu o rosto dessa pessoa? Não, estava escondida. E o que cor que era o cabelo? Preto. Preto? Preto. Parecia estar até molhado. Sim. Aí, quando eu estava ali na sala, que eu fiquei encarando aquilo, eu estava morrendo de medo, né? Porque fica com medo, não se tem esquisito. Do nada, eu não pensei. Sério, eu não pensei. Mas, do nada, eu falei assim, ó. O que você está fazendo aqui? De madrugada. Eu não pensei em falar isso. Você agiu no estímulo? Até porque eu estava morrendo de medo. Dá uma agita, parece que nem que tinha outro ser dentro de mim falando ali. Mesmo? Juro pra você. Eu não falei ali com o Maicon, não. Foi do nada. Quando eu pisquei, já não estava mais ali. Aí, o que eu fiz? Desliguei as coisas e fui meditar. E ele foi meditar. Aí, você foi meditar? Aí, eu fui meditar, né? Mas, o que deixou ele mais assustado, que ele falou pra mim assim, mãe, foi tão estranho que, na hora que eu falei aquilo, eu jamais ia falar, porque eu estava com muito medo. Eu estava com muito medo. Só que parecia outra pessoa falando. Foi do nada. De dentro dele. Aí, eu fui meditar. Aí, eu meditei, normal. Só que, quando eu fui dormir, essa é bem forte. Foi a mais forte que eu já tinha. Então, fala até mais alto. Espera aí. Tá bom. Chega mais pertinho aqui. Chega mais pertinho. É papai. Espera aí. Papai, pra cá aqui. Chega assim. Assim, tá bom? Aí, tá bom. O Marcelo toma conta, né? Da metade. Da metade. Bebezinho de papai, é? É de papai. Vai, fala aí. Vai. Tá bom. Eu dormi... Só que foi? Tem alguma coisa errada aí? Ele fica com vergonha. Ele está vermelhinho ali. Olha o que você faz. Pode ficar aqui. Tá, chega pro lado, velho. Tá bom. Vou chegar pra cá, então. Tchau, viu? Vou deixar só você na frente da câmera. Tá bom. Tá bom, assim. Tá bom. Vou ficar aqui até com o braço cruzado. Tá ótimo. Aí, eu fui dormir. E eu lembro de eu estar dentro de uma sala. Chega mais pra cá. Aí. Pra você ficar mais bonitinho na tela. Eu não posso ficar aqui no canto, não. Tá bom. Faz lá. Eu dormi, né, depois da meditação. E eu estava dentro de uma sala. Toda branca. Só que nessa sala, tinha como se fosse um sofá de aço. Numa sala branca? Nessa sala branca. Tinha um sofá de aço, de metal? Exato. Só que estava uma pessoa da nossa família, sentada nesse sofá, que eu não vou citar nomes, né? Mas é pai do meu primo, Felipe. Ah, tá. Tudo bem. Você sabe o que é. É o marido da minha irmã, pessoal. É o vulgo Mr. Bean. Marcelo. Marcelo. O quê? Eles não assistem aqui, não, rapaz. Não, mas não fala-se, não. O quê? Nossa. E se ela assistir de repente? Olha, problema, problema. Parece mesmo. É o meu cunhado, pessoal. O meu cunhado da minha irmã. Pra vocês entenderem, eles ainda são mórmons, né? Eles pertencem à igreja muito fervorosamente, né? Então, estão firme e forte lá na minha irmã. E aí na câmera. Porque eu tô falando isso porque tem a ver. Você vai entender que tem a ver. Ah, tá. Então, o que acontece? Eles só... Estou vendo a Fabiana jogar meu tripé e a câmera lá no chão. Pronto. Não precisa não. Eu só esbarrei aqui, ó. O seguro no Rio de Velho. Então, realmente, eles são fanáticos. Ele é fanático. É, bastante. Põe fanático pra danar, não é, Maicon? Domingo não pode jogar videogame. Não pode. Porque é o dia do senhor. Só tem que ver o vídeo de Deus. Isso. Domingo é só oração, tudo, vai. Exato. Bom, vocês estão... Só que ele tava sentado nesse sofá. E ele falava bem baixinho, com os olhos todos brancos. Bom, então ele tava... Você tava numa sala toda branca. Era um sofá de metal, tipo aço. Tipo aço. Escovado, brilhante. Não, é todo... Tipo brilhante mesmo, todo branco. Metal. Metal, todo branco mesmo. Tá, e ele tava sentado? Tava sentado. E ele tava vestido de roupa? Normal, nem reparei na roupa. Aí você viu o olho dele, tava branquinho? Tava branquinho. Olho branquinho. Mas era ele mesmo, tem certeza? Era ele. Era como se ele estivesse em transe. Isso. Em transe. Só que eu escutava bem baixinho ele falando. Deus, 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 Deus. Desse jeito. Falando Deus? Deus. Baixinho, né? Só que nessa sala eu ficava... Você ficava dando risada? Ficava dando risada, né? Só que eu chegava perto dele, eu botava o braço assim e falava... Como você vê Deus? Você falava pra ele? Desse jeito. Falando pra ele. Só que ele não respondia. Ele tava como se ele não estivesse nem escutando ali. Ele tava nem ali. Nem ali. Aí eu falava... Se eu te falasse que Deus veio voando... Né? Porque ninguém vai imaginar que Deus veio voando, né? Porque o que eu vou contar agora, vocês já vão entender. Tá. Só que quando eu falei isso, eu fui pra um lugar... Era como se eu fosse pro meio do universo, do espaço. Você se viu no meio, no cosmos? Só que não tinha nenhuma estrela. Tudo preto. Tudo preto. Mas era o espaço. Era o espaço. Mas aí você esqueceu, eu te conta mais um detalhe. Por quê? Você disse pra ele que ele era outra coisa. Não. Lembra? Não falei. Falou. Você falou que ele era outra coisa. Que Deus era um outro ser. Aí você falava assim... E se eu disser que ele veio voando? É, minha mãe pode estar comentando aí que eu posso estar esquecendo que é minha experiência. É que ele me contou hoje, dessa forma, né? No carro. O que você falou? Ele falou que quando ele riu, ele chegou perto dele, né, Maico? Aí você falou que como você vê Deus? Aí você disse que... Ah, eu falava. Se eu te falar que ele era outra coisa, né? Que ele veio voando. Né? Eu falava desse jeito. É, dessa forma. Só que nisso que eu tava no meio do espaço... Nós tínhamos muito isolado. O espaço muito isolado. Só que lá na frente eu vi a terra. Só que era praticamente... 98% da terra tava como água. E eu lembro de eu... Eu tava lá, né? E atrás de mim eu tava como se... Como eu posso explicar? Você tava como um drone. Era um drone. Mas imagina um barulho. Tipo... Passando atrás. Como se fosse um jato. Não é um jato, não. É um... Um barulho de... Era como se fosse rajada de vento. Atrás. Atrás. Quando eu olhei... Sério, eu não tô exagerando. Eu vi um dragão... Vermelho. Meio laranjado. Com a boca aberta. O olho amarelinho. E ele tava vindo... Tipo, ele não tava com a asa aberta. Ele tava voando igual o Superman. Só que assim... Normal, voando. Não tava com os braços pra frente, não. E era um dragão. Ele não tava... É um dragão vermelho. E eu vou falar. Ele era maior do que o Brasil. O tamanho dele era uma coisa extraordinária. Lembra daquela experiência que eu vi aquele dragão branco? Conversando com aquele draco preto que eu acho. Tenho certeza que era eu. Sim. Pega 40 dragões brancos daqueles que eu vi. E coloca pra se tornar o tamanho daquele ser vermelho que eu vi. Essa experiência... Ele viu um draco branco na experiência que ele conta. Que ele se viu como um draconiano preto. E ele disse que ele foi chegado de frente a um dragão branco em Orion. Já falei pra vocês, já expressei pra vocês sobre os Yadins e os dragões. Como, por exemplo, os Helloings. E ele se viu como um draco menor que o rosto, a cabeça do dragão branco. Agora, você quer dizer que aquele dragão branco de Orion, ele era bem menor do que esse vermelho? Não tem comparação. Esse era muito maior. Aquele tamanho que eu tava com o draco preto perto daquele draco branco, é a mesma coisa que catar aquele draco branco... Que gigante. Que ele é gigante, drago muito grande. Muito grande. Comparar ele do tamanho daquele draco preto e o dragão vermelho tamanho do branco. Então, seria aquele draco branco, aquele dragão branco, ele seria, tipo, menor do que o rosto do vermelho. Menor do que o olho dele. Menor do que o olho dele. Muito grande aquele ser que tava voando. E ele veio voando no espaço. Ele veio voando no espaço. Ele não tava em nave, não tava em nave. Ele veio voando. Agora, eu vou fazer uma pergunta pra você. Quer que você seja sincero. De frente a sua mãe, temos 656 pessoas agora que caiu assistindo ao vivo. Você assistiu a série Guerras Orianas? Eu não assisti nenhuma série. Mas tu não assiste um vídeo meu. É ou não é, Fabiana? Nenhuma. A só a dimensão de espelho de alguns episódios. A dimensão de espelho assistiu, né? Foi. Só algumas. Mas Guerras Orianas... Ele não vê nada. Eu gravo e ele tá com o fono no ouvido dele lá, jogando, ou se não, escutando os videoclipes dele. Ele praticamente, ele não vê vídeo nenhum, quase nenhum meu. Quando a gente faz relatos, né? Que aí conversa. Sim. Mas ele nunca assistiu as Guerras Orianas. Sim. E nem a Safira, a série. E... Eu até vou comentar com ele aqui agora. Não, mas primeiro vou deixar você falar. Então, você estava no espaço. No espaço. A Terra era mais água. Era mais água. Ela não era igual... Não era cheio de coisa branca. E o espaço não tinha estrelas. Não, não tinha estrelas. Ele era preto. 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 O bagulho ali de se eu ficar, querer morrer, porque é um trem isolado demais. E aí você... Você estava parado. Parado. Estático. Escutando atrás de mim, assim, um trem... Primeiro você olhou pra Terra. Sim. Aí você escutou um barulho atrás de você. De muita rajada de vento. Muita rajada. Aí você olhou... E não aumentava nesse lugar onde eu tava. Não tinha... Era um barulho como se... Como podia ser energia, vibração. Pode ser. Mas parecia vento. Foi parecia vento. Aí quando você olhou pra trás, você viu um dragão gigante. Um dragão muito grande. Maior do que o Brasil. Muito maior. Vermelho. Vermelho. Do olho amarelo. Ele era meio que a lajada. Tava brilhando o amarelo. Tava muito, muito. Isso é por causa da... Eu vou explicar isso pra vocês. E a boca aberta que ele tava. O que você acha que era? Era Jeová. Mas por quê? Ah, eu não comentei. Quando eu fui meditar ontem, né? Eu meditei nesses três dias seguidos que eu tive experiência. Eu implorei pra mim sair do corpo e ver Jeová. Nas suas experiências, nas suas meditações? Por quê? A minha curiosidade... Eu não tenho nenhuma curiosidade em fazer a projeção e ver família. Sim. Não tenho vontade de ver, sei lá, os maiores. Eu sempre tive vontade de ver esse ser. Jeová. Jeová. É. Uma certa obsessão. Obsessão. Pro pessoal entender, pessoal, sempre o Michael falava pra mim, mãe, quando eu tiver experiência, eu quero ver como que é o Jeová. Porque a gente fala, né? Há muito tempo, né, mãe? Aqui em casa, né? A gente comentar do ser tão grandioso que fez tudo, né? E tal. Então ele tem essa... Até eu ficava falando pra ele, ó, toma cuidado, né? Porque você não pode ir pra um lugar desse. Se você sair e tiver com esse pensamento, você vai parar lá onde ele tá e é perigoso, né? Porque muitas pessoas podem ficar presas, pode acontecer coisas, né? Dependendo da sua energia, de como você vai, é perigoso, né? E aí ele sempre teve essa obsessão mesmo, né? E aí ele fez isso. Por Jeová, tem mesmo. É. E aí? E ontem eu fui dormir pedindo muito pra mim sair do corpo, pros meus mentores me tirarem. É, porque ele tá numa pedição pra sair do corpo, projetar, porque quer ver esses seres. Me pediu pra me passar umas técnicas. Já tem uns quatro dias. Pai, me passa sua técnica de projeção astral. Que é o que ele é, não é? Passei uma praia de fuleirada e... Nossa, isso aqui não presta, não. Isso aqui você tá me zoando. Só pode, não foi? Isso aqui você não sai no lugar nenhum, não. Você viu? Mas você tá me sacaneando. Foi mesmo. Foi? E aí? Pode continuar. Aí eu tava pedindo muito pros meus mentores me tirarem do corpo pra mim ir lá ver o Jeová. Pra ver o Jeová. Pra ver o Jeová. E aí eu fui te ver... Por que eu acho que é Jeová? Primeiramente, que aquilo não é um ser que se tiver em ordem. Órion, é raro. Pelo tamanho dele, os dracos reptilianos que eu vejo, seria a formiga a parte dele. Formiga a parte dele. Formigas. Até grãos. Que ele seria muito grande. Muito grande. Se brincar, nem sem daqueles dracos, daquele draco, daquele dragão... Branco. Branco. Não chega nem um perto dele. Conseguiria. Não conseguiria. E por que também, complementando o que você tá falando, né? Por que que é ele? Porque a experiência dele já começou com ele, com uma pessoa religiosa. Então, como ele tava em transe... Assim como eu tentei falar pra minha família, lembra? Sobre religião. E eu fui impedida. E ele já tava consciente. Ele tem consciência. Ele veio voando, né? Ele veio pelo espaço voando. Ele foi falar pra ele dessa forma. E quando ele falou, ele viu. Então, foi aonde eu... Eu tenho certeza que a ligação da religião com o ser grandioso, que é grandioso, que é extremamente poderoso, né? E você pode ver a grandiosidade dele. Tanto que ele ficou encantado. E ele tava indo no rumo da terra. Ele tava vindo no rumo da terra. No rumo da terra. E voando muito rápido. Ali... Você acha que algum ser conseguiria parar ele no espaço? Em 20 segundos, ele chegava na terra e olha que tava longe. Ele tava muito rápido. Ele passou... Eu tava parado. O tamanho... Ele passou assim, ó. E você viu o que vinha atrás? Se tinha alguma coisa vindo atrás? Você só via o campo de vida? Era tudo ele? Era tudo ele. Você contemplava tudo ele? Era como se você catasse... Por quê? Eu não via ele longe, pequeno. Tudo era ele. Tudo era ele. Ele ocupou toda a visão? Ele tampava tudo ali. Ele culpava... Igual você falou, ele culpava toda a visão. Todavia se vinha a naves atrás. Por quê? Porque você só via ele. Até eu acordar, tava na metade ainda dele. E ele tava muito rápido. Aí eu acordei. É, o Michael não assistiu os meus vídeos, as minhas séries, né? Eu já narrei pra vocês que Lorde Donovan da Rá, que é Jeová, ele simplesmente, ele chegou aqui vindo como um cristal, um draco, né? Um dragão voando no espaço, trazendo a comitiva de Órion. E aí o que acontece? E por que que ele viu, de uma certa forma, amarelado os olhos, né? Do grande Lorde Donovan da Rá. Por quê? Na realidade, é o distanciamento vindo de Órion e saindo dos cristais matrizes de Órion. É como se ele estivesse fazendo um imenso esforço energético, porque vinha atrás dele, isso o Michael não sabe, não viu esses vídeos, vinha a comitiva de Órion vindo com ele. Então ele veio abrindo o caminho para que os outros pudessem segui-lo. Então o Jeová, ele teve um grande desgaste energético. É como se ele estivesse perdendo a bateria da sua força da ligação do cristal. Como se ele tivesse enfraquecido um pouco devido ao grande desgaste energético da jornada de Órion e chegando até aqui. Mas isso é aquele negócio que, após um certo tempo, ele restabelece a sua energia, vindo a ser o quê? Todo, digamos, na sua plenitude energética e aí vindo os olhos a estarem pulsando vermelhos que parecem brasa de fogo. E ele era majestoso. Não tem nem como falar. Nem se eu falasse não chega ao nível. E olha que Jeová nem é um dos deuses de Órion. Ele é um Elohim. Imaginem só. Se um Elohim é dessa característica, imaginem os deuses, os Yadins de Órion. Tanto que eles criam e destroem galáxias. Agora, pelo relato do Michael, dá para você perceber, imagine a complexidade das guerras orianas, dos Dracos, dos Elohims com a galáxia de Satã, os Árgons. Porque os Yadins, eles têm o hábito de forçar Órion a crescer, mesmo que seja sofrendo, ou em luta, ou em dureza. E aí, o que acontece? Os Yadins poderiam destruir a galáxia de Satã. Um só Yadim destruiria o soberano de Satã e toda a sua galáxia. Mas eles não querem destruir nada. Eles queriam que os Elohims pudessem usar o máximo, expandir a sua força ao máximo. Para que eles, expandindo, crescessem, aprendessem, explorassem mais a sua força cósmica. Explorassem e descobrissem mais o seu poder interno. Assim como todos os Dracos, aquela guerra oriana contra os ergos, fez o quê? Foi uma lição de casa que os Yadins permitiram para que toda a Órion crescesse, evoluísse com aquilo. Os reptilianos aprenderam, evoluíram. Os draconianos evoluíram. E até os Elohims evoluíram. Tudo porque foi como os deuses, os Yadins, simplesmente eles, tipo, nós precisamos que vocês continuem desenvolvendo. Desenvolvam. Cresçam. Aprimorem-se. Se tornem mais poderosos. Descubram mais poder dentro de vocês. E assim, Órion estará em boas mãos. Caso contrário, nós destruiremos Órion e tudo o que ela é. Então, os Yadins, eles trabalham para que o quê? Órion se torne cada vez mais poderoso. E como que você faz com que os seres se tornem poderosos? Digamos, você vai extrair deles ou permitir que eles sejam, digamos, ao máximo, eles sejam testados. Que eles sejam testados ao máximo, ao máximo, para que cada, digamos, mais coisa que eles alcancem, mais eles vejam como eles são poderosos. E com isso, quanto mais eles verem que são poderosos, eles se tornaram mais poderosos. Então, é isso que os Yadins trabalham com Órion. Para vocês verem o relato do Michael contemplando o Jeová vindo do cosmos, bem, realmente, em coerência com as séries que eu já falei. Que Jeová veio de Órion, ele veio o grande dragão. Mas Jeová, ele veio como o quê? Um grande bloco de cristal. Mas o Michael viu a essência. Porque você pediu para ver Jeová, sim. Então, você pode contemplar, por um benefício seu, aquele grande dragão que estava vindo, navegando entre os mares de estrelas e mirou na terra e veio na terra. Só que a terra que ele veio é na terra original, a terra verdadeira. Só que existem outros detalhes e outros aspectos. Pois, eu já falei para vocês, toda a criação sobre o projeto holográfico, sobre eles chegarem, eles tomarem tudo. O Jeová chegou. Por isso que os pleiadianos reptilianos e todos os anunáxis não falaram, ó, qual que é? Vamos peitar esse draconiano. E o que está achando que é o quê? Vai chegar aqui e tomar o que é nosso? Na hora que eles olharam, eles falaram assim, pô... Ele praticamente expulsou. Pode levar tudo. Pode levar, é seu. É seu. Tem nem como. Mas a gente pleiadianos, reptilianos, não tem como nós, de uma certa forma, nos opor somente a esse grande dragão. Impossível. Ainda mais com a comitiva que vem. Então, o que o senhor quer? É tudo seu. Fique nosso. Nós até te serviremos. Porque um ser, na sua plenitude, é uma coisa inimaginável. Até para os padrões pleiadianos, padrões serianos. Porque Jeová, ele é um Elohim. E não é qualquer Elohim. Lorde Donovan da Rá era um grande e muito consagrado, importante Elohim de Órion. Tanto que Órion o seguiu, em boa parte. Mais alguma coisa? Só isso. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado a todos vocês que estiveram com a gente. Este é o Michael. Puderam vocês ver as expressões, ele narrando. Muito obrigado do fundo do coração. Um beijo para vocês. Nós ficamos extremamente felizes de poder estar com vocês e ajudar vocês no mínimo que nós temos. Mas nós fazemos com muito amor e com muito carinho. Hoje eu falei, Michael, vamos para a frente das câmeras. Eu sei que você não quer se expor. Vamos colocar máscara. E o pessoal vai ver os seus olhos. Porque as pessoas identificam a sinceridade através dos olhos, do olhar, da expressão. Deixa as pessoas te ver um pouco. Pedir autorização para a mãe dele. Porque ela tem que pedir para a mãe dele também. Fabiana, não, tranquilo. Para mim, se for da vontade e ele quiser se mostrar para todo mundo, para mim, eu concordo. É porque é bom, igual você disse, o pessoal escuta muito ele narrando. Isso. A voz dele. Mas eles veem ele contando as expressões. Vai ver o olho dele, o olhar, a expressão aqui. Que diz muita verdade, né? Mas muito obrigado, pessoal. Um grande beijo. Manda um beijo para os nossos amigos. Um beijo, um abraço para todos vocês. E nos vemos no nosso próximo vídeo. E muito obrigado. Não esquece de deixar seu like. E nós nos vemos nos nossos próximos vídeos. Fiquem todos em paz. Que o universo e o cosmos conspirem a favor de todos. E que, aos orianos, a força e o resplendor de Órion vibrem dentro de todos vocês. Um grande abraço. Nós aqui, os filhos da Maria, os filhos de Órion, agradecemos ter sempre vocês com a gente. Muito obrigado. Fiquem todos em paz. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal. Foi um grande prazer. Beijo. Tchau. Tchau.